Fala galera aqui é Daniel Lompa começando mais um estudo do relatório COT esse estudo agora vai ser para o par de moedas AUDUSD antes de mais nada eu quero te mostrar aqui o nosso site se você estiver procurando aí treinamento nós temos aqui um treinamento fantástico treinamento avançado Forex Consultor Expert BR é um treinamento gratuito nós já temos aí mais de 100 módulos nesse treinamento com ferramentas exclusivas para quem faz aí treinamento e também VPS grátis você tem aí bastante benefícios se começar a fazer esse treinamento um treinamento gratuito e não é só porque o treinamento é gratuito que não tem qualidade treinamento com bastante qualidade com bastante conteúdo e com muitas ferramentas para você utilizar ferramentas gratuitas tá certo? bom vamos lá então começar o nosso estudo pela nossa planilha do relatório COT bom o australiano o australiano aqui pelo relatório COT ele teve um aumento bem significativo aí é das posições líquidas dos vendedores tá comparado aí com os compradores tá foi um pouco um pouco maior tá aqui nós temos os vendedores aumentaram 13% e os compradores aumentaram 6% tivemos aí um aumento de volume de 11% tá para o australiano então a gente observando aqui essa movimentação do australiano tá ele segue agora numa tendência de baixa rompeu esse fundo anterior que ele tinha feito aqui tá e segue nessa movimentação então sugere para nós aqui pelo relatório COT né é que ainda pode cair mais tá essa semana então foi uma queda bem forte aí que acabou nesse rompimento aqui né dessa região que era uma região de suporte aqui das posições líquidas de compradores e vendedores tá ficando o nosso indicador de barras aqui ainda mais negativo tá nós temos agora então a influência do dólar que começou a cair né nessa semana conforme os vídeos anteriores isso pode pode manter o preço do australiano numa região de suporte ou até mesmo fazer com que o australiano acabe se valorizando um pouco devido a forte queda do dólar tá da última sexta-feira que foi do paywall vamos dar uma olhada lá no nosso índice do australiano para a gente poder estudar melhor isso bom galera olha só no australiano aqui conforme a gente estudou na semana passada se ele rompesse essa região aqui ó dessa linha de tendência de alta né poderia desconsiderar esse gartley que foi desenhado aqui tá então eu vou desconsiderar esse gartley porque ele rompeu essa linha aqui sugere para nós que ele ainda pode cair mais tá então eu posso montar aqui um outro padrão harmônico tá tirar essa fibonacci daqui porque é o preço sugere que não vai mais lá para aquela região tá eu posso montar talvez aqui o preço nesses níveis aqui olha só onde ele veio buscar essas regiões aqui de 50% fez um topo duplo aqui nessa região de 50% e me sugere que pode vir buscar o 127 que é bem próximo daquele fundo daquele suporte anterior que a gente tem marcado lá de um passado né olha só deixa eu mostrar pra você aqui ó daqui ó tá desse fundo aqui que foi marcado e essa linha tá aqui tá bom então eu pegando o preço né o fibonacci dessa região desse nível tá ele me tem ele tem essa esse nível então marcado aqui tá fibonacci tá traçada a partir desse nível aqui tá bom então é outra coisa eu posso também considerar aqui é algum tipo de padrão harmônico tá com a extensão do ponto D ali naquele 127 posso pegar daqui ó considerado aqui um fundo aqui o ponto ponto a ponto a ponto B o ponto C tá aqui tá quase fazendo ali um fundo um topo duplo né ó e aqui o ponto D nessas regiões aqui ó então vou mudar esse padrão harmônico aqui tá bom e vou deixar ele marcado assim porque ele tá coincidindo aqui o ponto D eu vou fazer dele exatamente aqui numa região de fibonacci tá de extensão de 127 tá olha só tá então ele tá com essa configuração aqui onde que o preço pode buscar tá bom a gente sabe que tem agora essa queda do dólar tá e ele pode segurar um pouco nessa região aqui o australiano ainda tende a cair mais tá ele pode não suportar aqui nessa região desse fundo aqui tá aí continuar sua queda como também ele pode segurar aqui né e trabalhar um pouco nesse nível aqui tá mas pelo fato dele ter feito esse rompimento aqui dessa linha de tendência de alta tá eu vejo somado com o relatório corte eu vejo mais queda para o australiano tá mas vamos considerar também vamos considerar também é a desvalorização do dólar americano tá para isso a gente vai lá na nossa plataforma de negociação bom galera aqui então na nossa plataforma de negociação nós temos a seguinte configuração uma tendência de baixa né nítida tendência de baixa nós temos aqui o swap para venda é favorável tá o swap aqui é 0.83 para ficar vendido é interessante aproveitar essa tendência de baixa porém o preço agora vem fazendo uma correção né no último candle aí da sexta-feira é por causa do paywall ele teve essa valorização deixando aqui um fundo duplo uma região de suporte tá aqui também já teve um fundo anterior tá então ele tá deixando essa configuração aqui de que pode começar uma correção níveis níveis de resistência nós temos esse topo anterior tá se ele chegar nesse topo anterior aqui a gente tem que prestar atenção se ele vai segurar e continuar a queda tá legal e se ele romper esse topo anterior ele pode vir buscar esses níveis aqui ó que foram marcados anteriormente na semana do estudo passado tá porém ele não teve força de alcançar esse nível aqui vou deixar marcado aqui porque é o 50% da fibonacci ainda continua tá eu não vou desmarcar ela porque o 127 tá aqui ó tá eu tenho a impressão tá com base ali do relatório corte e da configuração também é do índice do australiano que o preço vem buscar o 127 tá porém ele vai dar uma trabalhada nessa região aqui podendo até chegar nesse nível mas é para essa semana tá para depois sim começar o movimento de baixa e depois ir lá buscar o 127 então é se o preço continuar subindo então é mais interessante que você faça day trade tá eu vou fazer aqui day trade porque porque eu não vou jogar não vou ficar posicionado contra o swap tá o swap é que é negativo menos 2.75 então sugere para nós que é mais interessante ficar posicionado na venda mas para ficar posicionado na venda é interessante esperar que o preço chegue em níveis mais altos tá para começar a se posicionar na venda como ele fez esse rompimento dessa bandeira que coincidiu também com um padrão harmônico né do estudo passado então ele ele fez um pullback aqui mas não chegou lá é testar realmente aquela região do rompimento talvez esse movimento de alta seja um teste né do pullback lá naquela região do rompimento que ele não tinha feito ainda tá bom mas vamos vamos ficar de olho porque o australiano tá 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 sugerindo para nós aí mais queda tá e essa queda do australiano o australiano pode puxar o preço mesmo com o dólar caindo o australiano ainda pode ter força de buscar aquele 127 também tá então muito cuidado com o australiano nessa região onde ele tá porque ele sugere para nós um movimento de alta porém o australiano ainda tá com uma possível força na queda e pode puxar o preço para baixo tá legal então fica aqui esse estudo espero que tenha ajudado tá até a próxima tchau